E aí, jovens, é quem fala? É o Tio Sam e hoje nós vamos narrar a final do Mundial na categoria Júnior. Hoje eu estou aqui com o Furipe para me ajudar. Fala aí, Furipe. Exatamente. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, tiozeiro, de participar desse projeto aqui de narrar o Mundial. Vamos aí tentar trazer todos os detalhes dessa final da Júnior aí entre o Tobias e o Minaki, cara. Vamos tentar levar todos os detalhes aí desta final sensacional do Mundial 2017. Bom, na final a gente tem um norueguês contra um japonês e a categoria Júnior é uma categoria que normalmente ela é conhecida por ser a categoria do japonês. Dificilmente alguém ganha deles nessa categoria, tanto que o Gustavo Oada é um dos pouquíssimos que conseguiu. A gente tem aí um pouco do histórico do Minaki, ele é campeão do Japan Championship, Shiba Championship, Nagoya Championship. Ele foi top 3, top 3, top 2 em três anos diferentes, né? Então é um jogador que está na Júnior, está meio que finalizando a sua carreira na Júnior, mas já tem muita experiência, muita estrada por aí. Exatamente, é um jogador que já vem grande aí para a próxima categoria sênior, né? Já vai chegar com um currículo bem cheio quando for subir para outras categorias. E é um cara que a gente vai ver aí, um garoto que a gente vai com certeza ver brilhando aí. Está recebendo uma ajuda da Noriko Tseng ali, que é uma das melhores tradutoras na minha opinião, cara. Uma das melhores pessoas da Pokémon Company, muito gente boa Noriko, fala um japonês brilhante, por isso que está sempre aí. E agora nós temos o Tobias, ele fez top 8 no European Internationals, né? O mesmo que a gente teve aqui, o Latin American, só que foi a versão de Londres. Ele ficou no top 8 de Malmo, ele é o campeão norueguês de 2016. E ele também ficou em primeiro lugar do Special Events em Danish, né? O Special Events é como se fosse o nacional, que agora foi mudado, né? Não temos mais nacional. No lugar deles a gente tem os internacionais. E onde é para ter o Pseudo Nacional são esses chamados Special Events. Para essa final a gente tem uma Mirror então de Gardevoir GX, não é isso, Fri? Exatamente. Temos uma Mirror aí, do lado do Minak, a gente tem um Gardevoir que não conta com Galeide, com Sylveon, ou com qualquer outro suporte dessa maneira. Pelo contrário, ele vem com Giratina, com uma técnica especial para enfrentar Greninja's Break, né? E vem também com os primeiros prêmios aí, estão levemente equilibrados, né? É um pouco complicado o Haltz e o Kirill ali. Para o lado do Tobias, vamos ver, esse Remorade, essa Gardevoir pesa um pouco, sem dúvida alguma já, sem nem ver o último, os prêmios do Tobias um pouco pior. Mas ambos nada tão comprometedor, eles conseguem jogar. Exatamente, o Tobias aí que vem com o Kirill, não são toda a linha de Gardevoir dessa coleção da Burning Shadows, ele vem com o Kirill de outra coleção também, eu vou conferir a coleção aqui ao longo da partida e passo para vocês os detalhes todos dos nossos sistemas aqui. E começou aí então o Minak já com... Na real, eu estou falando o Minak, o Tobias que está sem Galeide, mas na real é o Minak, tá pessoal? Vocês me desculpam. Minak então, com o deck aí que conta com essa Giratina, enquanto o Tobias conta ali então com um deck onde ele tem os Haltz das outras coleções, que eu vou passar para vocês ao longo da partida aí. E o Minak começou ali com um starter que não é muito legal para início, né? Mas ele tem a Cerola no deck, então ele consegue ainda, em algum momento na partida, recuperar essa Lely para poder utilizar a habilidade dela novamente. Do lado do Tobias, ele começou com um Haltz ali, já conseguiu colocar Hemorrhage e dois Haltz e uma Lely. Aliás, ele colocou a Lely, puxou uma Bridget e com a Bridget ele colocou dois Haltz e já um Hemorrhage no seu banco, já fazendo o seu setup um pouco mais avançado ali nesse exato momento. É, o setup do Tobias foi o ideal, ele começou com o Haltz, não é um starter ruim para esse deck, que é meio que um dos melhores para se começar. Ele entrega o turno para o Minak, ele fez a Lely, trouxe todo mundo, agora a gente tem um Cidade Paralela, o Tobias descarta a sua Tapu Lely rapidamente, uma escolha bem fácil e temos uma Energia de Fada e já temos um Cicamore do lado do Minak. Ele tinha até a Cerola que você comentou, mas para voltar esse Tapu Lely precisaria... Nesse momento ele perdeu o jogo, ele toma um Bench Haltz, ele volta e não tem nenhum Pokémon no banco, mas precisaria ainda de algum dano. Agora, no braço mesmo o Minak consegue um Haltz e faz um turno muito singelo, pelo menos ele tem a opção de Gardevoir para o próximo turno. Já o Tobias, ele já vem com um Harikange, já tem uma primeira Gardevoir em campo, já com uma Energia Dupla ligada, então o primeiro ataque da Gardevoir ele causa 30 de dano vezes a quantidade de Energia ligada nela e no Pokémon ativo do oponente, então isso daí, assim que ele ligar uma Energia de Fada, já vai simbolizar 90 de dano. E temos um N ali do lado do Tobias e o Minak devolvendo as cartas para o deck. Exatamente, você comentou do Cidade Paralela aí que o Minak desceu, ele conta com duas cópias do Cidade Paralela no seu deck, onde ele pode usar, dependendo da situação, ele consegue usar de uma maneira bem versátil esse estádio, ou diminuindo o banco do oponente, ou diminuindo o dano que o oponente vai causar nele, seja um Pokémon de água, fogo ou grama, né, do oponente ali. Então ele consegue usar de maneiras diferentes em diferentes cenários, onde ele possa ter uma partida ali, algo que esteja, é... que possa beneficiar ele, né, diminuir o dano ou diminuir o banco do oponente, ou até diminuir o próprio banco dele mesmo, até para ele recuperar alguns Pokémons que ele precisa em algum momento, como é o caso dessa Leilha aí, se ele caso, tivesse mais Pokémons no banco, né. Bom, temos ali uma energia de fada já na mão da... ligada na Gardevoir, provavelmente com uma habilidade, né, temos um Octillery, ele tem cartas suficientes na mão para não conseguir usar a habilidade Mob Sal, mas o Tobias fez um Kirlia, Remorade, está com a sua mão muito melhor. E na mão ali do Minak a gente tem a Gardevoir, mas ele não tem o Doce Raro. Agora sim, ele baixa o Doce Raro, ele tinha talvez separado da mão dele. Ele consegue então trazer a Gardevoir para campo. E vamos ver qual vai ser a opção dele, ele não tem jogadas muito boas, ele tem apenas uma energia na mão. Se ele for partir para a agressividade contra essa Gardevoir, na volta ele fica na piora, ele só tem uma Gardevoir em campo, então ele não tem muito o que fazer. Um escolho um pouco difícil, ele começa até a batucar os seus dedinhos ali na mesa, pensando, pensando. Ele tem um Lissandre, eu não vi a outra opção dele de supporter. Ele tem uma energia de fada na mão, ele também tem uma dupla incolor, na qual ele conseguiria colocar 90 de dano na sua Gardevoir. Ele tem um Lissandre, se ele bater na Gardevoir ele consegue causar 180 de dano, mas não é suficiente para o nocaute. E na volta fica muito fácil para o Tobias tirar o único Pokémon que o Minak tem, que pode causar qualquer perigo. Temos ali um ventilador de campo, um Field Blower, ele descarta apenas a faixa de escolha da Kirlia, não prefere continuar com o seu Cidade Paralela em campo. Ele não tem nenhum supporter, não tem nada. Está bem complicado para o Minak nesse exato momento. Ele volta para o Cicamora, então ele decidiu. Vamos ver agora se ele vai baixar a energia em color dupla antes ou não. Acho que essa é a dúvida dele. Se compensa, porque se ele põe a energia dupla em color na Gardevoir, ele fica facilmente alvo de Guzman no próximo turno do Tobias, mais energias do turno. E ele consegue perder a sua Gardevoir facilmente. Exatamente. Lembrando que a Gardevoir tem a habilidade que cada secreta, né? Ele coloca a energia dupla e vai de Cicamora. Ele arriscou. Exatamente. Que a cada turno ele pode colocar uma energia, pegar uma energia de fada da sua... Opa, peraí. Uma vez, durante sua vez de jogar, você pode ligar uma carta de energia de fada da sua mão a um dos seus pokémons. Ou seja, além da sua energia do turno, você ainda pode contar com a habilidade de cada secreta. E ela tem o ataque e força infinita, que vai causar 30 pontos de dano vezes a quantidade de energia ligada a ambos pokémons ativos. Independente da energia ser de fada ou não, né? Agora o Minak vai de Beacon, que é o ataque do Vulpix, que não precisa de nenhuma energia pra utilizá-lo. Ele pode pegar dois pokémons e colocar na sua mão. Ele já tinha uma energia no Tapulele, então ele pagou o custo de recuo. Como o jogo do Minak tá muito travado, muito mais lento que o jogo do Tobias, ele parte pra uma estratégia defensiva. Então, quer ganhar alguns turnos, vai esperar a Gardevoir do Tobias bater primeiro pra tentar levar com a Gardevoir dele. Vai torcer pra a Gardevoir do Tobias não levar a Gardevoir dele primeiro. É um pouco complicado agora, que ele fica refém de N. Pelo menos confunde um pouco a cabeça do Tobias sobre qual suporte será o ideal pra esse turno. Será o N ou será o Guzman? Mais algumas energias ligadas aí na Gardevoir. Precisa colocar duas energias na Gardevoir do Tobias. Com o Guzman, ele consegue o nocaute da única Gardevoir do Minak e ficar em extrema vantagem nesse primeiro game da final do Mundial. Olha, eu tô ficando quietinho aqui porque a tela tá piscando bastante aqui pra mim. Sua tela é igual um arco-íris, eu não tô vendo. Agora sujeitou. Às vezes eu não vejo, então... Tava tudo piscando feito um arco-íris aqui. Temos um Guzman e ele vai pra ofensiva leve contra o Minak. Simplesmente os 180 de dano que já tinham garantido. Ele coloca apenas esses e deixa agora a vantagem pro lado do Minak. Ele tem uma Gardevoir viva e se ele colocar duas energias na sua Gardevoir, ele faz ali as contas agora e ele já consegue levar o Tobias. Exatamente. Ele vai conseguir levar o Tobias na volta por conta das energias que ele tem ali. Não foi o suficiente pra dar o KO na Gardevoir do Minak. O que faz ele voltar na volta... Voltar na volta é ótimo, né? Porque o que na volta ele traga e aí consiga comprar os dois prizes igual ele executou agora. Conseguiu dar o KO do Tobias, na Gardevoir do Tobias em resposta ao turno dele ali e comprando dois prizes agora. Trocaram o dado ali pra ficar todos da mesma cor. Dá pra enxergar muito bem esses dados. São dados bem grandes. Dá pra gente ver os 180 de dano ali, o que ajuda a gente nas contas aqui também. Podia ser melhor, hein, Furipa, esse dado aí. Podia ser um pouquinho maior, hein? Um númerozão vermelho, assim. Nossa, mas já é perfeito, cara. Achei esse dado simples, hein? Simplão. Aqueles que você compra um pacotão ali, 3 dólares, uns 10 dadinhos. Mas é aquele menos é mais, sabe? Dá pra enxergar direitinho. Entendi. Estamos no turno do Tobias ali. O Tobias mandou um Cicamore e agora ele tá vendo isso. Ele subiu a quilha. É um turno canseira pro Tobias, viu? Porque ele precisa dar uma resposta pra essa Gardevoir GX nesse turno. Se ele não der, o Minakia que tava bem atrás, ele passa a ficar numa... A vantagem vira pra ele. Temos ali um... Ele tá voltando ali com a Maka, né? Vai voltar algum Pokémon da Pira de Descartes pra mão. Acredito que foi... Foi a Gardevoir. Já está na mão. Temos Gardevoir nativa. Temos energia na Gardevoir. Já é suficiente pro Knockout. Ele faz mais uma Kirlia. Ele consegue, então... Com uma energia. Com uma energia. 30 mais as 5 energias que tem ligada na Gardevoir do Minak e ele causa 180 de dano. Com uma energia. Exatamente. Ele usou o Kikada pra ligar a energia na Gardevoir e agora ele baixou a energia dupla no Kirlia que ele tem ali no banco dele também. Que é a energia do turno dele. Exatamente. Não foram duas energias baixadas no turno, não. Temos a resposta do Tobias efetiva no turno seguinte. Cada um levou uma Gardevoir GX. Temos mais uma Gardevoir GX pro lado do Minak. Ele coloca ali uma... Faixa de escolha. Vai aumentar 30 de dano contra Pokémon Zexy e GX. No caso, é contra Gardevoir mesmo. E nós temos um N. Nossa, foi um N que voou ali. E é um N japonês, né, meu amigo? É um N japonês pro ar. Isso aí não é barato, não. Isso aí... Isso aí é meio raro. Eu fiquei aqui uns 10 segundos aqui pra identificar aquele N que ele mandou. E é uma corrida, né? Agora é uma corrida de Gardevoir ali. Na verdade, não é um N full art. É um N promo, tá? Ele tem esse foil diferenciado aí. Ele é aquele promo da BW100, se não me engano, que saiu pra nós aqui no ocidente. Agora eu reconheci a arte dele. Ele só tá meio... brilhoso demais. Aquele holográfico cheio de losangos, formas geométricas. Temos ali o ataque da Gardevoir com uma energia, uma energia na Ultra Gardevoir, mas os 30 da faixa, 90 de dano. Pra você ver um ataque simples que causa um dano tão massivo assim, né, o tempo todo. Exatamente. É uma corrida de Gardevoir ali, né? Pra ver quem consegue executar a estratégia um pouco mais rápido. Pra montar as Gardevoir, pra conseguir usar a vantagem do que cada secreta ali pra carregar mais rápido. E ir causando os KO's. Não tem muito o que fazer, é... Uma Ultra Ball pesadíssima pro Tobias agora, descartando uma energia de fada e uma dupla. E uma dupla. Traz o Galeide, mas pesada essa ação do Tobias. É, essas energias na mão dele não conseguiriam nocautear a Gardevoir, então ele optou em trazer o Galeide mesmo pra deixar os prêmios do Minak ímpar, né, em algum momento. É, deixar ímpar... Pode jogar com 3 Gardevoir, pode jogar com 3 Gardevoir, né. O lance é a pegadinha, né, de deixar o prêmio ímpar. Você deixa o prêmio ímpar e pode lutar com 3 GX e ter 2 deles nocauteados sem o medo de perder a partida. Mandou um Guzman ali. Ótima jogada dele, porque tinha um Haltz. E agora ele também vai ficar de prêmio ímpar, mas ele tira a única ameaça, né. Quer dizer que só tem... Vai continuar com uma Gardevoir, o Minak em campo. Exatamente. Ele recua, faz o seu recuo a segunda parte do Guzman, né. A primeira ele dá o Pokémon do banco do oponente, a segunda ele tem que trocar por um Pokémon dele. Ele sobe o Galeide, como ele usou o supporter esse turno. Ele vai conseguir causar 60 de dano, mais 70, 130 de dano, mais do que suficiente para levar o Guzman. Exatamente. Lembrando que esse Galeide tem a habilidade de premonição. Uma vez, durante a sua vez de jogar, você pode olhar os 5 cards de cima do seu baralho e voltar eles de volta para o topo do baralho em qualquer ordem. Ou seja, isso dá... Acaba dando uma vantagem ali também para o Tobias, caso ele não sofra algo com o que faça que ele tenha que embaralhar a mão dele, né. Como o N, por exemplo. Então, que ele embaralhar a mão no deck novamente. Então, foi isso que ele fez agora. Ele pegou as 5 cartas, olhou, escolheu a melhor ordem e voltou elas para o topo do deck ali. E é um combo que junta com a habilidade do Octillery, que compra até ter 5 cartas. Então, independente da quantidade de cartas que o Tobias tiver na mão, ele olha as primeiras e coloca as mais relevantes ali para ele comprar. Ele nunca vai errar essa compra. Exatamente. E aí, ele acabou batendo ali com lâmina sensível mesmo, se não me engano, causando 60 de dano. E o Minaki já subiu a sua Gardevoir de AX. E como ele jogou um apoiador, né, o efeito do lâmina sensível do Galeid é que se você jogou um apoiador, você vai causar 60 mais 70 de dano. Então, como ele jogou um apoiador ali, ele acabou levando ao KO. O Killian ou o Routes? Desculpa, está bem complicado para eu ver. Foi um Routes com uma energia só. Ok, foi um Routes. É que está um pouco complicado para eu ver aqui. Eu sei bem confuso. Eu lembro do Minaki no Mundial do ano passado, ele tem uma pelúcia, essa pelúcia é do Ground e ele tem também uma do Arcanine. É muito bem feita. Quem é inscrito do canal e já viu esses vlogs, ele tem pelúcias que eu nunca tinha visto na vida. E agora ele consegue o nocaute do Galeid, um Pokémon importante do lado do Tobias, mas a Gardevoir que ele tem, agora se ele conseguir uma jogada agressiva suficiente, nesse momento a Gardevoir causa 150 de dano. Conseguiu uma Double. 80 de dano, então ele precisa de 3 energias. A Double está aí, a energia do turno, pronto, já está o suficiente para o nocaute. E agora o Minak fica em campo com absolutamente nada, ele tem um Vulpix e um Tapulele com uma energia, o que vai ser suficiente para levar a Gardevoir na volta. Lembrando mais uma vez que ele baixou duas energias do turno, uma foi a do turno e a outra foi a do que cada secreta. Sim, a dupla incolor sempre, como a do turno e a energia de fada ali. Temos um N, ok, os dois jogadores vão comprar uma mão nova com 3 cartas, acho que o Tobias está seguro da sua jogada desse turno, mas ele ainda não tem uma boa jogada para o próximo turno, ainda vai ficar muito arriscado. Ele vai ficar com um prêmio, mas não tem coisas muito boas ainda para dar essa volta, para vencer o game no próximo turno. Vamos ver o que ele compra agora, se ele fica numa situação mais tranquila. Temos uma faixa de escolha excelente, compra para o lado do Tobias e ele usa a mão abissal, termina de comprar as cartas até ter 5 na mão. Ele tem uma Ultra Ball, eu não vejo um doce raro ali para ele ter a sua Gardevoir. Temos apenas dois Raults no banco dele, um com a cinta com a faixa da escolha e ele já joga a Ultra, já traz uma Killer eu acredito que ele não tem, se ele não tiver mais Gardevoir não tem problema, ele ainda tem maca de resgate, então assim que a Gardevoir dele for na calteada ele consegue trazer uma Ultra. E o Tobias compra a maca de resgate, inclusive, então ele já tem a Gardevoir para o próximo turno. Exatamente, e apenas um prêmio para levar esse primeiro turno aí, dessa melhor de 3. Primeiro game aí dando o seu primeiro passo aí, né, para a conquista. Os noruegueses que estão jogando muito bem, né, a gente teve o campeão do Internacional Norte-Americano, um europeu, norueguês, o Tord, e agora a gente tem o Tobias também com esse Strong Down aí, aquele Ozinho dele cortado no meio ali, que tem uma pronúncia diferenciada, é um snowy bonito. E o Minaki Razegal querendo defender o seu legado, né, de japonês sendo campeões mundiais da Junior. Exatamente, olha, ele está em busca de... É uma curiosidade, nos mundiais a gente vê que em alguns torneios ao redor do mundo você não pode usar cartas em determinados países, em determinadas regiões, mas como é o Mundial você está vendo ali um deck totalmente inglês jogando com um deck totalmente japonês, né? Exatamente, mas o Minaki ele não pode usar cartas de outras línguas, ele só pode usar cartas em japonês. Já o Tobias como é um jogador europeu, aí o leque para ele é muito mais extenso, ele pode usar as cartas em português, pode usar em inglês, pode usar em espanhol, pode usar em russo, italiano, francês, e não sei se eu estou me esquecendo de alguma língua aqui que é produzida na Europa no Pokémon TCG. No caso, na Europa não é produzido cartas em português, mas como existe a Copag, eles não tem problema algum, tá? Se eles adquirirem alguma carta da Copag, eles podem usar em qualquer evento oficial. Exatamente, nesse exato momento em que a gente faz essa explicação histórica dos idiomas, o Tobias acaba levando a Lely do Minaki e levando essa primeira partida dessa melhor de três na final do Mundial de Anaheim, que aconteceu em 2017. Precisava de apenas uma energia ali, né? O Tapu Lely já estava com uma double e uma energia de fada, eu acho que talvez tenha sido o erro do Minaki, se ele tivesse a opção de colocar uma energia básica, teria sido um pouco melhor, que forçaria a Gardevoir do Tobias a colocar duas energias, mas como provavelmente ele foi obrigado a colocar a double ali, ele não tinha uma outra opção, ficou muito fácil para o Tobias, bastava uma energia, ele pegou essa energia e deu o seu primeiro passo para levantar o troféu de campeão mundial da Júnior. Exatamente, agora vamos acompanhar ali, eles estão preparando o setup, dando aquela embaralhada que não conta como uma embaralhada oficial, né? Eles estão simplesmente contando as cartas para ver se está tudo certo com o deck e aproveitando para como o deck rodou, girou muito bem ao longo da partida, é bom você dar uma separada nas cartas, né? Mas lembrando que essa maneira de embaralhar, colocando as cartas na mesa, ela não conta como um embaralhamento oficial, logo após você juntar as cartas, aí sim você pode observar que eles estão ali embaralhando o deck novamente, para aí sim valer como um embaralhamento oficial? Seria essa palavra? Eu acho que o que o Furip está tentando falar é que ele não vale como qualquer texto de carta, qualquer habilidade que estiver falando, embaralhe, em seguida embaralhe, se falar alguma coisa que você fez uma busca no deck, embaralha, você não pode fazer esse embaralhamento que a gente chama carinhosamente de X-ar o deck, né? Você abre como se fosse um X ali na mesa, é mais para separar as cartas mesmo, porque, poxa, depois de uma partida dessa, obviamente, quando você leva cartas para pedir descarte, você vai ter uma sequência de supporters ali, dependendo da situação, você vai ter uma sequência de linha de evolução da Gardevoir, com uma, se você fez uma muito grande de energia, juntas, então, se você separar as cartas dessa forma, fica melhor, com certeza, para você ter uma mão nova e não ter, né, um jogo mais complicado, nenhum problema. Exatamente. A gente tem um Hemorage para o lado do Tobias, e o Minak já começa bem agressivo ali, ele abre mão do, a Giratina, que não faz nada nessa partida, a Kielia também, ele põe apenas uma energia no Haltz, e vai de Sycamore. É mais um turno para o Minak sem Bridget, até o momento, mas ele já traz dois Haltz para a Kielia. Exatamente, um Haltz já com a energia, que foi a primeira, mandou uma Ultra Ball agora. Provavelmente para a Lele. Mas não, ele traz o Peixe. Isso. Não, ele trouxe o Vulpix, Ele traz o Vulpix, ele traz o Vulpix. Para usar o ataque dele, é lógico que ele não vai conseguir usar nesse turno, mas no próximo turno, porque é o primeiro turno, no primeiro turno você não pode atacar, mas no próximo turno ele vai usar o Baliza para trazer dois Pokémons do banco ali, e já conseguir adiantar um pouco a estratégia nessa segunda partida, porque neste exato momento está 1x0 para o Tobias. Um pouco precoce ali, mas o Minak já abaixa um Cidade Paralela, já deixando o banco do Tobias limitado a ter no máximo três Pokémon. Esse deck geralmente não vai estádio, a única coisa que ele vai é um Field Blower, um ventilador de campo, então é a única coisa que pode ser usada para tirar esse estádio nesse momento. Vamos ver como o Tobias reage a isso, se ele fizer uma Bridget, por exemplo, ele poderia buscar os três Pokémon, mas no caso, se ele fizer apenas uma Tapulele para a Bridget, ele já fica meio limitado, ele já perde duas das opções. Estou acompanhando algum lance que rolou ali? Eu acho que eles estão apenas decidindo se está tendo algum problema de comunicação, acho que não teve nada demais em nenhuma Play, porque nada foi feito, apenas foi passado o turno. Devem estar resolvendo algum problema de comunicação entre os fones, ali o juiz, a gente tem a Raide, a Raide também foi a Head Judge do International Europeu lá de Londres. Aparentemente, é uma pessoa que está sempre trabalhando aí nessas categorias de base do Pokémon TCG. Pode ter baixado também nesse momento aí. Ele faz a Tapulele para a Bridget, mas fica com aquela limitação que eu falei. Então ele não consegue buscar três Pokémons com a Bridget, busca apenas dois, ele busca duas Raides. O fato do Minaki ter baixado o estádio precocemente, pode ser para evitar com que esse estádio volte na mão depois com N ou algo assim? Pode ser, com certeza, mas apesar de ter sido precocemente, foi muito bom. E agora a gente tem uma coisa muito rara, viu? O Hemorage bateu e descartou o estádio em campo. Provavelmente você vai ver isso muito pouco, mas era o que tinha para o Tobias ali no momento. Ele baixou, tirou o estádio que realmente é muito difícil. Na lista do Tobias, tem algum fieldblur? Furipe, você consegue me confirmar, por favor? A do Tobias tem apenas um fieldblur. Ok, então ele tinha a opção sim de descartar o estádio, mas preferiu arriscar aí com um ataquezinho do Hemorage. virou um prato cheio para a Gardevoir, caso ela queira comer um sushizinho hoje, ela consegue passar por cima desse peixe facilmente, o Tobias vai ficar sem o seu potencial de draw power, que fez muita diferença no primeiro game, foi o que deixou ele várias vezes com mãos melhores na partida. Exatamente, é um fieldblur no deck do Tobias e dois na lista do Minak. Ok, temos ali uma busca por uma Kirlia. Então, será que não teremos Gardevoir esse turno? Já temos uma ali, tá ali, a gente não sabe se ela vem, mas ela tá ali. Ela tá na pilha de descarte, ele descartou. É na pilha de descarte? Ah, é na pilha de descarte. Temos dois Kirlias em campo, então, e o Minak fica sem Gardevoir esse turno, ele paga o custo de recuo da Kirlia para bater com o Vulpix. Vai de beacon. E agora ele faz antes de bater, ele vai com Super Bastão, Super Hot, pode voltar a combinação de até três Pokémons e energias básicas na pilha de descarte para o deck. Então, ele volta a Gardevoir, volta a energia e agora ele já pode usar o beacon e buscar a própria Gardevoir que ele acabou de voltar para o deck. E voltou também o Haltz. Então, o Minak também vai com duas cópias de identidade paralela, um pouco usual ali. O Minak tem um deck mais teteado contra várias matches, ele tem a Giratina contra o deck de Greninja, ele tem o Cidade Paralela contra o deck de Darkrai e contra a Mega Rayquaza e também dá uma forcinha de leve contra o Gardevoir como a gente viu aí, jogou um pouco de pressão para o Tobias para ele não conseguir colocar ou seu terceiro Haltz ou seu segundo Ramon Raid. Exatamente. Conta também com duas cópias do Alola Vulpix que é para tentar trazer ali se der uma zicada em algum momento, ele conseguir trazer mais um Vulpix para conseguir montar ali e se recuperar ao longo de uma partida. Neste exato momento temos um Octolary ativo do lado do Tobias. O Tobias mandou um N ali e os dois jogadores embaralham as suas mãos no deck. Ele fez uma jogada um pouco arriscada porque o Ramon Raid era um de recuo, agora o Octolary são dois e ele tem apenas uma energia ligada então ele vai ter que gastar uma energia para recuar ou ele simplesmente ficou com muito medo quis partir para uma jogada um pouco mais defensiva porque vai que ele não faz a Gardevoir esse turno ele tem apenas dois Haltz passar com o Haltz na frente ou com o Tapulele fosse um pouco mais raiscado. Ele prefere sacrificar o Octolary e é isso que acontece ele não faz Gardevoir no seu turno e passa com o Octolary na frente que agora complica um pouco mais no recuo e deixa o Minak com muito tempo porque ele tem um Vulpix na frente ele pode ficar dando Beacon até fazer diversas Gardevoir em campo e temos um Guzman ok ele chama a Kirlia jogada péssima péssima para o Tobias se tivermos duas energias na Gardevoir uma da habilidade uma do turno e ok KO KO a música do Pablo Vittar para tirar a Kirlia de campo e o dar o primeiro prêmio para o Minak nesse momento a vantagem é extrema para o japonês Exatamente ele está com o jogo ali muito mais armado bem na frente do Tobias o Tobias agora desceu um Haltz com uma energia a energia de fada do turno ele baixou mas pelo menos o Tobias ainda tem o Octolary ainda consegue fazer umas compras ali emergenciais mas não pode evoluir um Pokémon que foi baixado no mesmo turno então ele precisa o Tobias simplesmente concede a partida ali ele vê que está num momento muito ruim muito complicado e ele entrega para o Minak simplesmente é a cabeça do Junior sei lá com certeza a mão dele não era suficiente para fazer uma Gardevoir mas na partida 6x5 ele concede na final do Mundial exatamente concedeu deixando agora a partida empatada é ótimo né empatou a partida a partida deixou a partida empatada agora em 1x1 e temos bastante tempo ainda no placar ali temos 48 minutos de partida ainda então foi algo que foi bem ele quer jogar Tilsa ele quer jogar porque o que você faria assim com tanto tempo de partida na final você entregaria neste exato momento com o placar na frente ou você seguraria mais esse placar mais para o final para deixar mais emocionante ali no final o que você faria cara na situação dessa taticamente eu acho que o Tobias fez a jogada errada por mais que seja fez uma escolha errada por mais que seja derrota seja eminente ele tem que segurar um pouco mais o tempo ali que a gente não sabe como vai ser o terceiro game pode ser que ele precise do tempo e pode ser que o deck dele esteja na vantagem do tempo não dá para saber uma mirror não dá para falar que um deck é mais rápido que o outro algum deck vai comprar um prêmio mais rápido que o outro entendeu é claro que já que ele sabia que ia perder essa partida ele sabe apenas que ele vai começar o terceiro game e isso já dá para ele a vantagem na primeira partida o deck dele funcionou muito bem mas agora nesse segundo game a deck list do Minak se provou ali que é mais eficiente a do Tobias foi aquela padrão e a do Minak funcionou totalmente com as tetes ele descartou tudo mas foi tudo muito rápido foi o beacon o Vulpix deu uma acelerada no jogo o que o Tobias não tem do lado dele exatamente eu teria segurado um pouco mais não teria concedido essa partida de forma alguma nesse momento falta muito tempo com certeza esse terceiro game vai ir até o final ele deu chances reais agora para o Minak depois de perder o primeiro round ele deu chances reais agora do Minak trazer para uma virada e ser campeão mundial tem tempo tem tempo tranquilo para executar ali e lembrando que o deck do Tobias muito ruim os prêmios do Tobias duas energias uma linha ali de Halt Kirlia mas os prêmios do Minak foram bem piores é também não está lá aquelas coisas só lembrando o deck do Tobias ele tem apenas duas Lely já o deck do Minak vem um pouco mais consistente nesse ponto ele traz duas três Tapulele GX ali com os dois Lola Vulpix tá bem fechadinho os pokémons do deck dele bom e o Tobias agora ele começa com a Tapulele ainda bem que ele startou de Bridget na mão porque a outra Tapulele dele tá nos prêmios como você acabou de falar que ele usa só duas uma foi para os prêmios a outra veio como ativa meu Deus que sorte do Tobias de iniciar com essa Bridget na mão viu talvez seja o lance de sorte de campeão e ele tem um Haltz na mão já faz dois Haltz e um Hemorage é um setup agressivo o Tobias fez isso no primeiro game e agora no terceiro ele repete a dose conseguiu aí começar no primeiro turno dele já com quatro pokémons no seu banco sendo eles três Haltz o que já vai dar para ele no segundo turno aí um doce raro conseguir trazer três Gardevoir seria muito agressivo pelo menos uma para conseguir colocar ele paga o custo de recuo da Tapulele não quer deixá-la como ativa e passa o turno esses decks que contam com a Cerola no caso esse deck do tanto o deck do Tobias quanto do Minak eles contam com uma Cerola né você acha que uma energia arco-íris para você tentar salvar algum recurso cairia bem ô Lucas nesse cenário por exemplo você tem uma Lele ali que mesmo com a Cerola você não consegue trazer ela de volta porque ela não tem dano talvez uma energia arco-íris ali só para trazer de volta e você ainda conseguiria guardar o recurso para usar depois tanto da Lele quanto da energia eu acho que é um caminho muito grande é uma ideia é uma tete mas é é um caminho muito grande e o deck precisa das energias de fada ele já sofre um pouco com a Wonder Energy a energia especial de fada para tentar ali enfrentar os decks de Garbodor porque com essa energia os pokémons de fada não sofrem efeitos de ataque aí ele não toma aquele ataque do Aspion X que desevoluiria os pokémons do oponente exato lembrando que só o deck do Minak conta com duas cópias de Wonder Energy o deck do Tobias não tem ele tem 4 double e 8 energias de fada comum é puro né é agressivo eu sempre sou a favor de decks consistentes assim tipo o pokémon é um jogo que não tem side como outros card games então você tem que jogar com aquelas 60 cartas que você escolheu até o final e contra todos os tipos de baralho então nesse momento acaba que o seu baralho se ele for um baralho bom se você for um jogador que está treinado com aquele baralho eu acho que você sempre tem uma chance sim de vencer o seu oponente o seu oponente pode não estar num bom dia então você tetear contra uma match específica se não for uma partida muito complicada eu sempre sou a favor de jogar consistente assim como o Tobias está jogando aí com a sua linha de pokémons normais ele não opta por bater de beacon ele vai através da Bridget mesmo fazer o setup no turno 1 e no turno dele ele faz uma Gardevoir já coloca uma energia dupla temos uma outra Kirlia uma Kirlia em campo com uma choice está tranquilo para o Tobias e ele passou neste exato momento o Binaki conseguiu ali com o Doce Raro descer também uma Gardevoir repete a façanha está faltando apenas a dupla em color e a Kirlia do Minaki também não tem nenhuma nenhuma faixa de escolha seria essa a diferença da jogada mas temos Gardevoir em campo para os dois lados elas estão se armando se preparando para começar a guerra quando elas subirem vai começar aquele dano uma Gardevoir War total é só que cada que voa só que cada voando a gente está numa fase do jogo Lucas é a segunda rotação que eu pego mas assim que eu estou jogando participando do cenário é a primeira rotação que eu vou que eu vou assistir de perto agora vamos dizer assim e a sensação que eu tenho é um feeling de jogador iniciante eu acho importante dizer isso passar essa experiência também jogador iniciante no competitivo eu sinto que os decks nesse exato momento por conta da rotação eles estão mais puros no final da rotação como foi no internacional você via esse lance de ter decks mais teteados deck que já estava tinha sempre alguma coisa para enfrentar a gente tinha um meta ali com 8, 10 decks que estavam jogando bastante então sempre em algum deck a gente tinha uma tete especial já nesse momento a gente é lógico que no mundial está ainda no finalzinho da rotação então a galera usou muito VS usou muita coisa ali mas a gente viu decks mais puros é algo de feeling que eu tenho de jogador iniciante que está no caminho certo ou estou falando um negócio completamente avulso não, eu acho que é mais do momento mesmo os decks que surgiram são decks novos a fase de lua sol e lua está muito forte então eles estão jogando praticamente com as cartas dentro desse formato alguns recursos que eram muito bons na outra no formato XY hoje já não está fazendo tanto efeito a gente pega uma primeira final de mundial sem nenhum Shining X por exemplo que era a carta mais overpowered antes a gente tem a substituição dela pelo Tapulele a gente vem em campo no caso Octilleries apenas que são da geração XY as outras cartas são todas da sol e lua são muito fortes então eu acho que por isso que deu essa sumida a gente está passando por um momento onde as coleções as cartas das coleções novas estão vindo muito fortes e tem muito deck surgindo muita variedade não está tendo aquele enfraquecimento e sem dúvida esses decks vão passar pela rotação com uma variação mínima eles praticamente perdem apenas um explorador VS vão ter que adicionar um pouco mais de cópias do seu supporter e uma treinadora ou outra mas o deck permanece praticamente intacto perdemos o Lisandre mas ganhamos o Gusma e com pokémons que estão aparecendo com o custo de recuo baixo ou gratuito muitas vezes também temos pedra flutuante aí também tem muita estratégia para usar com o Gusma o Lisandre acabou que não doeu tanto na saída dele neste último turno o Tobias conseguiu montar sua Gardevoir com 3 energias e levar o Killia do Minak ganhando um prêmio e aí o Minak no retorno jogou um N fazendo com que o Tobias comprasse 5 cartas por conta dos prêmios e ele comprou 6 cartas o Minak comprou 6 cartas o Minak com apenas uma energia utilizou o ataque na Gardevoir do Tobias deixando ele metade da vida ali na Gardevoir já levando 120 danos com apenas uma energia mas é uma situação complicada porque agora vamos dizer se a gente tem uma cerola do lado do Tobias ok eu não lembro se ele tinha um Gusma ali mas talvez o Gusma fosse uma opção muito boa se ele tirasse o Houts ali de campo do Minak limpando totalmente qualquer chance de comeback dele do meio do jogo pro final mas também é uma jogada boa pro lado do Tobias ele vai querer tirar a Gardevoir mesmo do Minak o problema é que passa a responsabilidade pro Minak de se ele tiver a mesma jogada que o Tobias mesmo fez com a cerola ele meio que anula o turno do Tobias mas temos ali o Tobias agora com duas Gardevoir montadas e um ataque pra 90 de dano graças as duas energias e a faixa de escolha exatamente é complicado né Lucas porque a gente tem ali eu tô chamando de Lucas viu Tio Sam não tem problema eu tô sério eu tô sério tá tudo bem a gente tem nesse momento minha tela começou a piscar novamente que tá psicodélico esse jogo aqui pra mim muito louco continua que vai dar bom então o lance da Gardevoir contra numa mirror né é você tentar levar o máximo possível de dano ou causar o KO com uma porrada só porque na volta as energias que você tem acabam sendo úteis pro ataque da Gardevoir no retorno também né então é aquele lance tire o máximo de dano possível olha aí no retorno o Minaki conseguiu colocar uma choice tirou a choice do Tobias e aí conseguiu bater causando 90 sendo 60 das energias mais 30 da choice band que joga uma pressão pro Tobias agora que ele vai ter que colocar muitas energias nessa Gardevoir e achar outra choice apesar de que como ele tem duas Gardevoirs em campo essas habilidades elas são acumulativas então ele pode colocar duas energias pelas habilidades desde que seja energia de fada básica e colocar a do turno ainda mas ele fez a jogada certíssima o Tobias dá um Kuzma que era a jogada que ele tinha que ter feito no turno anterior na minha opinião mas ele conseguiu fazer agora nesse turno deixando o Minaki com apenas uma Gardevoir em campo porque ele vai causar o nocaute dessa Kylia vai ficar numa situação muito vantajosa colocando e ameaçando levantando o seu segundo pezinho para ser o campeão mundial Tobias e temos o nocaute temos o nocaute do Kylia mais um prize para o lado do Tobias mas não é uma partida que está sendo resolvida facilmente com KOs a gente teve ali dois prêmios comprados pelo Tobias mas foram dois prêmios que foram comprados através de KOs em pokémons básicos básicos ou estágio 1 que dão apenas um prize aliás que não seja um GX para levar os dois prizes eu estou igual Yoda hoje eu quero falar está saindo tudo ao contrário não tem problema acho que está todo mundo entendendo está suave o importante é que uma coisa que a gente eu não mencionei muito mas a categoria juniors ela tem uma limitação de jogadores até 10 anos tá pessoal então o que vocês estão vendo aqui é uma partida com tudo isso que a gente está comentando de opções e jogadas estratégicas são crianças de até 10 anos jogando a final do mundial e elas estão competindo por 25 mil dólares e essa molecada bate com a bola sim estão fazendo uma jogada muito boa o Minak eu acredito que ele fez jogadas um pouco mais seguras durante toda essa final porém ele não comprou tão bem quanto o Tobias o Tobias comprou um pouco melhor o deck dele e não o traiu durante essa final está um pouco mais fácil o Minak agora tem um turno ali de quem sabe esperançoso trouxe dois rounds para esse turno mas ainda está muito vantajoso para o Tobias agora nesse turno ele vai a dois prêmios apenas ele pode no seu próximo turno simplesmente montar uma Gardevoir gigante entendeu uma super Gardevoir colocar várias energias nela e dar um gusmo ali no no Tapulele e finaliza a partida exatamente o Minak ele está jogando um pouco mais controlado um pouco mais seguro enquanto o Tobias ali até pela atitude que ele teve de entregar o segundo game ali a gente vê que ele está com sangue no olho ele está agressivo ele quer esse título de qualquer jeito a mão dele está ajudando bastante o deck dele está querendo também mas ele começa a estratégia de montar uma super Gardevoir exatamente temos ali agora duas Dumbled ligadas naquela super Gardevoir a questão é será que era nessa Gardevoir essa Gardevoir ela está com 150 de dano enquanto a outra está com apenas 90 e ele tem uma limpa tem uma que está sem dano ali no banco dele ele precisava de duas energias para nocautear a Gardevoir esse turno mesmo só que é um pouco muito agressivo para o lado do Tobias ele pode perder essa Gardevoir as outras Gardevoir dele estão muito pequenas o Minak ele fez um descarte ali de uma Double no começo da partida com uma Ultra Ball algumas coisas que ele perdeu energia não sei como é a volta dele com essas energias do deck mas ele pode montar uma Gardevoir muito grande ainda o Tobias depois que ele cresceu essa Gardevoir provavelmente ele não consegue montar uma muito grande no próximo turno e temos um Sigamore uma mão inteiramente nova para o Tobias fora tudo que ele já fez e ele tem pelo menos uma energia na mão é mas você vê ali que não vem tipo não tem como vir mais muita energia né não a lista dele já está bem limitada como você disse aí são 4 doubles e 8 de fada mas ele tem uma Super Hodge na mão tá que pode ser uma baita de uma jogada a questão é eu não vi ainda ele ameaçando jogar esse Super Bastão ele coloca ali uma energia na Gardevoir ele coloca a faixa de escolha excelente para o Tobias está bem encaminhado ele já consegue 90 de dano já levou metade ali do que ele precisa para levar o Tapulele no próximo turno e se tornar o campeão mundial temos no próximo turno uma opção do Tobias ser o campeão mundial vamos ver o que o Minak vai fazer porque até agora ele não comprou um prêmio sequer carta muito bem jogada do lado dele para tirar agora eu não concordo com essa energia em color dupla no Tapulele essa energia talvez seria para causar um dano tentar levar ele precisa levar a Gardevoir sem dúvida alguma mas levar com a Tapulele é basicamente falar para o Tobias Tobias se você tiver duas energias parabéns você é o campeão mundial e não tem nada que eu possa fazer porque nós não temos ele nós não temos nada e foi isso que ele fez e o Tobias já tem uma energia na mão por conta dos prêmios que ele comprou ele tem duas energias na mão dos prêmios que ele comprou do meio e temos a energia da habilidade a energia nocaute e temos um campeão mundial na Júnior os dois prêmios do Tobias pelo Minak não embaralhar a mão do Tobias custou caro essa jogada com energia em color dupla facilitou bastante o caminho para o lado do Tobias não teve que cavar mais energias e Gardevoir GX é o primeiro deck campeão mundial de 2017 olha aí o Minak dando aquela relaxada na cadeira agora ele tentou jogou bem jogou no controle mas não foi o suficiente para a sede e para a fome que o Tobias estava de ser campeão nesse ano de ser campeão mundial eu estou até enrolando estou emocionado achei arriscado algumas jogadas do lado do Minak talvez um pouco precoce mas o Tobias jogou consistente o tempo todo o deck dele era mais consistente como você mesmo disse aí vendo as decklists e temos o Norueguês mais um ano de novidades é muito raro os japoneses perderem na categoria júnior e temos o Norueguês assim como o Gustavo A do Brasileiro já foi campeão na júnior uma vez temos um campeão norueguês esse ano pessoal espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de poder assistir a final do mundial em português qualquer feedback é super bem vindo a gente fica aí no aguardo nos comentários de vocês o que vocês acharam durante a partida muitíssimo obrigado Furipe pela participação até aqui tamo junto é nóis muito obrigado aí pessoal feedbacks e comentários sobre a narração deixa aí embaixo que a gente vai olhar pra trazer cada vez melhor esse conteúdo competitivo pra vocês aqui e a gente conseguir assistir junto e fazer essa análise também fazendo um jabazinho eu também narro algumas partidas lá no meu canal o link tá na descrição só aí né Lucas é vamos colocar se eu lembrar vamos colocar pessoal espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia aguardem se você estiver assistindo esse vídeo no momento de lançamento dele muito em breve teremos também a final da senior e da master em português aqui no canal Furipe muito obrigado pela companhia que todos vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus é isso despede aí Furipe falou galera um grande abraço pra vocês espero que vocês tenham gostado até o próximo e Brawl Fistos Brothers Brawl Fistos Brothers pra encerrar tamo junto galera valeu demais bum tchau tchau